No aconchego da areia, ele dorme a noite inteira Não há o que duvidar, ali é seu lugar Eu não te impeço de chorar Pode perguntar, onde é meu lugar? Tudo certo da correnteza, aos pinguins na natureza Até a paciência, que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Que era com você, era meu lugar No aconchego da areia, ele dorme a noite inteira Não há o que duvidar, ali é seu lugar Eu não te impeço de chorar Pode perguntar, onde é meu lugar? Tudo certo da correnteza, aos pinguins na natureza Até a paciência, que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Que era com você, era meu lugar Não há o que duvidar, ali é seu lugar Não há o que duvidar, ali é seu lugar Não há o que duvidar, ali é seu lugar